Um pouco suspeito esses atestados, né? E como eu te disse, não é só as pessoas ficam doentes, isso nós sabemos, mas existem outros fatores que nos levam a acreditar que não é bem assim. Por exemplo, ele está doente, mas aí escapa um vídeo dele num churrasco, ouvindo música muito bem, muito tranquilo, entende? Ah, ele está doente, está contestado psicológico. Aí você vai lá, pega um vídeo, ele dando aula de tiro. Veio ao público essa semana o fato de a Guarda Municipal de BC sofrer um baque no número de funcionários, no fim de ano, com cerca de 30 funcionários afastados através de atestado de saúde. O senhor denunciou publicamente que alguns atestados podem ser fakes. Isso é fato? É fato, nós já estamos averiguando isso, né? Existem alguns casos que chamam muito a atenção. Por exemplo, um guarda que só fica doente aos sábados que ele está de plantão, que ele está trabalhando, guarda que dia 20 de dezembro pega um atestado e volta dia 3. Então, são características que nós começamos a observar e alguns atestados que chamam a atenção por a gente conhecer todo mundo que está ali. Todo mundo sabe, não, é um atestado psicológico daquela pessoa, não, realmente ele vem apresentando algumas... O dia a dia você consegue ver isso, os próprios colegas conseguem ver isso. Agora tem pessoas ali que apresentam um atestado psicológico do nada e a gente já sabe mais ou menos o que está querendo, né? Esses atestados são da rede pública, de saúde ou privada? Olha, tem de todo tipo, tem de todo tipo. Nós estamos fazendo uma análise, nós separamos os atestados, nós estamos olhando... Tanto que nós percebemos esse atestado de um determinado indivíduo que só aos sábados, só aos sábados. Não tem atestado, raramente tem em outros dias, só aos sábados. Entende? Daí a gente foi a fundo nas investigações, já estamos indo a fundo nas investigações, sabemos que ele tem um trabalho no sábado, entende? Que ele faz no sábado, então... E essas pessoas vão ser chamadas? Como é que você... A ideia nossa é fazer uma investigação, já estamos fazendo uma investigação preliminar, se for o caso nós vamos encaminhar para o Ministério Público, não vamos permitir esse tipo, porque tem atestados que o cara apresenta até 15 dias, ele não precisa passar por uma junta médica. Então fica um pouco suspeito esses atestados, né? E como eu te disse, não é só... As pessoas ficam doentes, isso nós sabemos, mas existem outros fatores que nos levam a acreditar que não é bem assim. Por exemplo, ele está doente, mas aí escapa um vídeo dele num churrasco, ouvindo música, muito bem, muito tranquilo, entende? Ah, ele está doente, está com atestado psicológico. Aí você vai lá, pega um vídeo, ele dando aula de tiro. Entende? Pera, se ele está com atestado psicológico, ele não podia estar manuzinhando a arma. Entende? Então, em outros casos, ah, ele está doente, está com atestado, mas ele está lá num outro trabalho que ele tem. Então são coisas que nos chamam a atenção. Não é aquele caso realmente que você vê que a pessoa está doente e tal. Inclusive tem guardas que não estão bem, e que nós vamos conversar com guarda. Nós temos a nossa psicóloga ali também, que faz uma pré-leitura. Essa pessoa já vem apresentando problemas mesmo. Então são vários os fatores que nos levam a acreditar que existem alguns atestados em um número representativo de atestados falsos. Representativo ali em torno de 30, é isso? Olha, eu tenho lá, eu tenho dias que algumas pessoas ficaram afastadas. Eu tenho dias. Então eu pego ali, o guarda, fulano de tal. Eu tenho quantos atestados ele apresentou em um ano. Então nós estamos fazendo apanhados. Que tipo de atestado foi esse? O que foi isso? Então a gente já está se dedicando muito a tentar entender o que está acontecendo. E a gente sabe que alguns são de cunho político, sim. O guarda está de atestado psicológico, mas ele vai em reuniões políticas. Então são coisas que a gente não... A coisa não fecha. Entende? O ex-comandante da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, Antônio Afonso Continho Neto, registrou um boletim de ocorrência informando que o senhor o ameaçou de morte. Como está a situação com o Continho? O Continho está trabalhando normalmente. Na virada de ano, nós trabalhamos juntos. Entende? Eu trabalhei na virada, ele estava escalado trabalhando. Não tem problema nenhum quanto a isso. E esses fatos estão todos sendo apurados. Existe alguma briga nos bastidores entre os servidores da Guarda Municipal? É uma questão política? Olha, briga de bastidores, o que existe realmente é uma indignação de alguns em relação ao posicionamento de outros. A gente não pode, a gente não deve, cada um tem a sua preferência política e ela deve ser respeitada. Nós não podemos impor. E todo mundo sabe ali a forma que eu tenho de agir em relação a isso. Eu não me importo a convicção política, religiosa, opções. Eu não faço esse juízo. Todo mundo ali sabe muito bem disso. Inclusive, em época de eleição, todo mundo ali teve a liberdade de usar o adesivo que quisesse nos veículos. Eu não proibi ninguém de colocar, tem que trabalhar para a situação, tem que trabalhar para o governo, que isso não foi imposto para ninguém. Todo mundo teve liberdade de defender o que acredita. O que acaba tendo umas discussões é relacionado a algumas condutas para descredibilizar o trabalho que nós estamos fazendo. recentemente teve uma denúncia numa rádio da cidade dizendo que nós estávamos com viaturas, problemas com viaturas, coletes, armas. Então, eu estava com tudo isso. Eu chamei, eu expus toda a documentação e consegui mostrar que isso não é verdade. Todos os processos que foram supostamente denunciados ali, eles estão totalmente em dia. Só que veículo, por exemplo, as montadoras não têm veículo para entregar. Então, não é um problema nosso que não fizemos o processo. O processo foi concluído. Eles estão... Estamos esperando que eles entreguem, mas eles dependem de uma montadora. Então, colete, colete é a mesma coisa. O colete é só no Brasil, que o colete tem prazo de validade. Então, o colete também está num processo... Também faltou matéria-prima, uniformes, tudo isso foi averiguado, os documentos, pelo jornalista que lá esteve, analisou todos os documentos e concluiu que realmente a gente fez tudo dentro dos prazos. Armas. Armas foram compradas. Está no prazo de entrega. Entende? Então, todos esses processos que foram supostamente denunciados, todos foram analisados e a conclusão de quem analisou viu. Inclusive, viu os problemas dos atestados. Ele mesmo viu também isso tudo e tirou a conclusão dele. Armamento precário, coletes à prova de bala vencidos, armas em péssimo estado, veículos sucateados. Essas foram algumas das denúncias feitas por um grupo de guardas municipais. A GEME está trabalhando com problemas de falta de estrutura? Os veículos, um exemplo para você, os veículos estão com mais de 100 mil quilômetros, mas já eram para eles terem sido trocados, mas não tem para... o mercado não tem. Então, não é uma falta de estrutura. Os veículos estão sendo feitas, feitas manutenções nos veículos, os veículos estão rodando. Mas, pelo contrato, já era para eles terem sido substituídos. Mas não tem veículo. Então, não adianta... não é por culpa da administração, não é por culpa de quem ganhou a licitação. Quem ganhou a licitação depende de uma montadora. Se a montadora não tem, o veículo que foi pedido na licitação não tem, nenhuma empresa vai ter. Então, nós estamos. O que nós fizemos recentemente? Começamos a buscar outras opções de veículos que poderiam ter a ponta de entrega. Só que foi montada uma comissão para isso, porque os veículos que têm a pronta entrega, eles deixam a desejar em alguns quesitos. É um veículo resistente? É um veículo resistente? É um veículo veloz? É um veículo veloz. Mas o espaço? O espaço deixa a desejar na condução de presos. Então, a gente está avaliando dentro dessa comissão toda, se vale a pena a gente substituir e trazer um outro veículo, mexer na licitação, por não ter, e trazer outro veículo que não traga aquilo que a gente deseja, mas que, pelo momento, a gente consiga... E a questão das armas e colete-se à prova de balas? As armas foram compradas já, estamos esperando. Elas já estão, inclusive, brasionadas. Estamos esperando chegar. O prazo, foi prometido que nos entregariam até final de dezembro. Acredito que até final de fevereiro cheguem as armas. Mas já foram compradas, já foi pago, já tudo, está tudo certo. Munição? Foi comprado munição também. As munições vão vir, até porque a gente mudou o calibre. Nós tínhamos armas 380, estão vindo armas 9 milímetros, então estão vindo. Não teve problema de munição. Tanto que todos os cursos e as reciclagens que precisam ser feitas foram feitas. Então, não faltou munição. Coletes balísticos. Colete balístico, também, o processo já foi concluído, nós estamos aguardando entregar, mas também teve problema de insumo para isso. Mas estão dentro do prazo. Acredito que também até o final do mês, segundo o último contato que nós fizemos, os coletes estarão prontos. Os coletes, foi feito um teste balístico, eu mostrei para o jornalista que esteve lá, nos coletes que eram da gestão passada. Passada. Nenhum teve problema. Nenhum. Nós fizemos vários testes ali, estão fotografados, estão filmados os testes, com diversos tipos de munições, e nenhum colete, mesmo sendo coletes da gestão passada, que as placas estão lá guardadas, que não se utiliza mais, para a gente checar a funcionalidade, a prestabilidade, se ainda tem. O prédio da guarda municipal também estaria insalubre, com uma estrutura pequena, e que não atende mais às necessidades da guarda. Existe previsão de mudança? Existe uma previsão de mudança. É outro processo, que eu mostrei a planta, eu mostrei todo o processo que está acontecendo. realmente o prédio não é um lugar que é adequado, realmente ele não comporta a estrutura da guarda, mas isso já vem da outra gestão. A gente tinha que mudar? Tem que mudar, mas essa mudança tem que ser feita com muita responsabilidade, porque só a mudança da central de ocorrências que nós temos, ela é muito caro para mudar tudo isso aí. Então eu não posso ficar mudando, porque chega perto de 900 mil reais. Só a mudança de equipamento e as adaptações de uma central. Então tem que ter responsabilidade na hora de fazer isso. Desde a primeira vez que eu vim, eu tentei mudar, mas a gente encontrou dificuldades. O secretário que assumiu depois de mim, tentou mudar, mas também teve dificuldades, e agora a gente conseguiu. Eu estou há mais ou menos um ano, desde março do ano passado, que nós estamos com o processo de mudança. Nós fizemos dois projetos. Nós fizemos um projeto de uma base construída, em um suposto terreno, aqui do município, e nós fizemos em paralelo um processo que seria um chamamento público. É a primeira vez que se faz isso. Nós não vamos simplesmente chegar em um lugar e falar eu quero esse lugar. Não. Nós pegamos especificações que nós precisávamos e fizemos um chamamento público. Então eu não sei quem veio. Todo mundo poderia vir. Então, para mostrar uma transparência nesse processo todo de locação. E qual é a previsão que vocês têm? Março. Março. Já está bem adiantado, já veio um interessado nesse chamamento. está na parte de checar documentos, mas o prédio comporta exatamente o que a gente quer. Já tem a planta das mudanças, que, vamos dizer, as adaptações, é um prédio novo, nunca ninguém entrou nesse prédio, nunca foi locado. E para atender as nossas necessidades precisaria de algumas mudanças, e o interessado já está fazendo essas mudanças. E tudo confirmado, tudo aprovado, em março nós estamos mudando. Historicamente, já houve rixas entre as forças de segurança que atuam na cidade. Como está o relacionamento entre Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda? Olha, as operações com a Polícia Militar, nós estamos tentando de todas as maneiras. Onde a gente tinha mais problema, tivemos alguns problemas com a Polícia Militar, mas hoje o relacionamento é muito bom. Muito bom. Os planejamentos do verão foram feitos juntos. Nós, na hora de dividirmos as guarnições para o verão, para que a gente não colocasse duas viaturas, uma da PM e uma da Guarda, juntas, a gente fez a divisão da cidade juntos. Então, o planejamento foi todo feito junto. O centro de comando, onde a gente teve a ideia de criar um centro de comando, na praia mesmo, onde a Polícia Militar, a gente conseguiria dar uma maior assistência para as pessoas. Então, o problema aconteceu, a gente está na hora para resolver. Então, para o verão, a gente tem uma equipe ali capacitada para tomar decisões. E foi chamada a Polícia Militar para participar dessa base em conjunto com a gente. Eles aceitaram. Não é só a Polícia Militar que está lá, nós temos o resgate social, nós temos a própria saúde prestando muitos serviços ali de emergência. E isso está funcionando muito bem. E tudo isso, as ações que nós temos hoje de fiscalização, que acabam sendo em parceria, não só da Guarda, mas, por exemplo, a Inclusão Social faz alguns trabalhos ali que ela precisa da Guarda e da Polícia Militar. Então, a gente divide isso. Em um momento vai a Guarda, em outro momento vai a Polícia Militar. Tudo isso é feito com decisões tomadas junto com o comandante do 12º Batalhão e a equipe dele. Sem problemas nenhum. Existe previsão de mudanças nas regras de progressão de carreira dos guardas da corporação, prevendo mudança de 7 para 27 anos para que os agentes cheguem ao topo? Existe. Isso é o estatuto, o estatuto da Guarda que está na Câmara dos Vereadores. Nós fizemos algumas mudanças no estatuto. É um estatuto muito moderno. Foi usado muito do estatuto da Polícia Rodoviária Federal, que é a instituição que mais se assemelha à Guarda. É uma instituição fardada, mas ela não é militar. Então, o plano de carreira semelhante é uma carreira única, diferente da Polícia Civil, diferente da Polícia Militar, que você tem funções diferentes. Você tem desde o soldado até o coronel, Polícia Civil, você tem o agente, escrivão, delegado. A Guarda não. A Guarda e a Polícia Rodoviária Federal é uma carreira única. Você entra como Guarda Municipal, você entra como Policial Rodoviária Federal e lá dentro você vai galgar as diferentes funções que você tem dentro da instituição. então nós usamos muito o Estatuto da Polícia Federal como base, da Polícia Rodoviária Federal como base e algumas adaptações que nós acreditamos que vai melhorar muito o atendimento à população. E que perto da articulação para aprovação desse projeto. Já está na Câmara, já está passando pelas comissões e eu acredito que em breve vai passar. Isso é muito bom para o município porque hoje o que nós temos, alguns Guardas já atingiram o topo da carreira. Atingindo o topo da carreira achatou. Então não tem quem entra, não tem para onde ir. Então isso acaba às vezes sendo desestimula alguns. Então eu acredito que até as correções que nós temos que fazer dentro da instituição como por exemplo atestados falsos e alguns comportamentos que são passivos de vamos dizer de processos administrativos. Com esse estatuto a gente vai conseguir ter um resultado maior e bem melhor. Como está o inquérito que investiga a denúncia de agressão cometida na Casa do Rap ocorrida em junho do ano passado onde uma filmagem mostra uma mulher levando um tapa no rosto de um guarda municipal? O caso foi está sendo investigado, está na fase final já. Nós tivemos alguns problemas porque a vítima não compareceu às nossas audiências internas ali, ela foi chamada se eu não me engano de três a cinco vezes ela foi pedido para que ela fosse lá ela não se interessou em ir nas audiências nossas lá mas já está na fase de conclusão. Ano passado tivemos denúncias de agressão de guardas municipais a adolescentes. um deles é filho de um policial civil inclusive. Muitas dessas pessoas alegam que é uma postura discriminatória da guarda municipal com foco em jovens especialmente mais simples inclusive suposta perseguição ao pessoal do skate. O senhor tem a dizer sobre essas queixas? Não, isso não existe. O que existe é que realmente alguns jovens eles relutam mais em uma abordagem por exemplo o comportamento deles às vezes é mais rebelde e às vezes você precisa ter um pouco mais de energia às vezes você vai abordar uma pessoa você dá uma voz de comando normalmente as pessoas obedecem e às vezes algumas pessoas não obedecem você vai aumentar o nível da energia que você vai ter que usar isso é a escala do uso progressivo da força então nós chegamos e a gente vê muito isso acontecer nós temos várias queixas de perturbação de sossego quando eles alegam o skate o problema não é o skate o problema é que nós temos uma lei para cumprir e eu não faço a lei eu tenho que cumprir a lei então às vezes eles estão andando em locais proibidos machucando pessoas nós temos inúmeros casos de o skate escapar machucar pessoas e nós somos acionados e nós somos cobrados em relação a isso então quando nós chegamos para dar um posicionamento chegamos para uma abordagem dessa e é tentado explicar ó existe uma área própria para andar de skate então por favor andem nessa área existe realmente às vezes alguns casos que nós não somos atendidos e desrespeitados e aí é necessário você fazer um encaminhamento dessas pessoas você pode ver que não vai ter nenhum caso de problema de skate lá na área do skate aonde é se houvesse uma discriminação e um posicionamento discriminatório da guarda eles estariam fazendo batidas lá na pista de skate e impondo essa discriminação lá e não é o que acontece onde que acontece acontece na praça da bíblia acontece ali na praça de ginupio onde é proibido na praça tamandaré agora a gente conseguiu parar com isso mas são áreas que eles costumam andar com skate e que é proibido isso é proibido existem placas lá dizendo que é proibido e nós somos solicitados não tem como a gente não atender essas ocorrências e às vezes essas ocorrências elas acabam evoluindo devido ao desrespeito à abordagem Muitas pessoas se queixam da quantidade de andarilhos e pedintes em Balneário Camboriú qual a política pública para diminuir esse problema social? Então isso acaba entrando numa outra área que não é a minha mas reflete na minha o governo tem várias várias políticas em relação a isso o resgate social faz ações diárias com a guarda e com a polícia militar para que dê o atendimento faça o acolhimento nós temos várias várias ações no governo falando não dê esmolas mostrando que você você dando esmola você está incentivando essa prática você está mantendo ele na rua então deixa para que o governo faça alguma coisa não dê comida não dê não dê não dê esmolas vai ter ele não vai passar fome tem um lugar dentro lá da estrutura do resgate social uma comida com uma marmita que ela é pesada que ela vem toda equilibrada para fornecer mas se você estiver dando dinheiro para quem está na rua você está alimentando muitos na bebida e na droga então nós temos ações diárias em relação a isso a guarda municipal encaminhou 604 pessoas à delegacia porém de todas essas prisões apenas 42 pessoas permaneceram presas pela justiça essa prática de perender e depois soltar não torna o trabalho da GM inoco? 604 foi em junho mais ou menos nós encerramos o ano com mais de 900 eu não nós temos um problema de política criminal nós temos um um problema de superlotação em presídios nós temos um problema de legislação então eu não vou entrar nesse mérito o que nós vamos fazer é trabalhar se eu tiver que prender mil vezes o cara nós vamos prender mil vezes é isso que eu converso com a tropa é isso que eu tento passar para a tropa se você já prendeu tem casos de pessoas que nós prendemos mais de 40 vezes eu sempre falo para eles não olhe o rosto da pessoa olhe o crime que ele cometeu ele cometeu um crime encaminha para a delegacia ah mas ele vai ser solto no dia seguinte ou na mesma hora não é problema nosso nós vamos continuar fazendo a nossa parte existe uma engrenagem com várias várias instituições que que tem que trabalhar para que o resultado final seja a prisão a nossa parte nós vamos fazer que é continuar aprendendo Balneário Camboriú se intitula como uma das cidades mais seguras do Brasil há algum índice que comprove essa informação não é Balneário se intitula existe Balneário recebeu um prêmio em São Paulo Smart City Cidades Inteligentes que tem vários dados lá que mostram que Balneário é considerado a cidade mais segura do país poder assim citar exemplos como vocês medem isso eles medem o índice de homicídio entende foi feita uma pesquisa também com as isso daí já é uma não é talvez não seja dados para que você tenha essa medida mas foi feita também as construtoras fizeram uma pesquisa de satisfação e um dos requisitos que as pessoas mais compram imóvel e veem a Balneário é a segurança dos requisitos O que é isso?